Tiago Paixão, um jornalista que acredita no seu trabalho. A imprensa quando não é censurada tem força, Lúcia. E numa família com os mesmos ideais. Foi o senhor que me educou para acreditar no mundo mais justo. Eu estimulo as pessoas a protestar sempre. Mas ele sonha com um novo envolvimento amoroso. Não sabe o que é mais importante, o Brasil ou seu amor pela Marina? Ficou maluca, doutora Marcela? Eu sou um homem casado. Você acha, filha, que os comunistas não traem as mulheres? Isso preocupa sua esposa, Lúcia. Uma mulher pode ser mais poderosa do que o ideal político. Sempre aflita com a segurança dos filhos. Promete que você não vai entrar na luta armada. Ela vai ter muito trabalho com sua filha, Maria. Eu sinto que eu sou irmã ter perigo. Uma jovem estudante que não foge à luta. É a nossa chance de fazer uma revolução do bem. Olha, a gente vai para essa guerra, mas é para vencer essa ditadura. De Tiago Santiago, Amor e Revolução. Em abril, no SBB.